Lote 88, Chevrolet Onix 1.0 Joy 1818 em leilão R$ 29.500 eu tenho no Onix, tá na passarela R$ 29.500 eu tenho online e quem não mais? R$ 29.30 mil, R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000 de mal R$ 30.000 eu tenho online de briga do R$ 30.000 R$ 30.000 a oferta online de brincando Olha a borracha, e R$ 500, R$ 30.000 de 500 eu tenho R$ 30.000 de 500 eu tenho com a tela, oferta briga do R$ 30.000 de 500 É o Lote 88 na tela E na passarela R$ 31.000 Onix Joy 1818 em leilão R$ 31.000 eu tenho oferta online mesmo R$ 31.500 também R$ 31.500 eu tenho R$ 32.000 R$ 32.000 eu tenho online e 500 R$ 33.000, R$ 33.000 também online R$ 33.000 oferta online e 500 R$ 33.500 eu tenho online R$ 33.500 eu tenho online E autorizou eu vendo R$ 33.500 eu vou vender Voluma a oferta online R$ 33.000, R$ 34.000 Voluma R$ 34.000 eu tenho online R$ 34.000 eu tenho e vou vender Doni Duas e R$ 34.000 a oferta online Se ninguém mais R$ 34.000 Vendido online Número 99 Chevalet Onix 1.0 Joy 1819 em leilão Tem R$ 260.000 referente a logística por conta de quem comprar Tá na passarela é Creditas vendendo R$ 31.500 eu tenho oferta online E quem dá mais? R$ 31.500 eu tenho online Obrigado R$ 31.500 R$ 31.500 eu tenho R$ 32.000 R$ 32.000 a oferta de Santo André R$ 32.000 online Do Luma Quem dá mais que R$ 32.000? R$ 32.000 eu tenho online R$ 32.500 R$ 32.500 online Do Luma É o lote 99 Onix Joy 1819 em leilão R$ 32.500 eu tenho mesa R$ 32.500 eu tenho online R$ 33.000 R$ 33.000 eu tenho plateia R$ 33.000 comigo Na plateia oferta por enquanto R$ 33.500 R$ 34.000 R$ 34.000 online É Conceição do Coité É Bahia R$ 34.000 eu tenho online R$ 34.000 também online R$ 34.500 online Do Luma Quem me dá R$ 35.000 para eu vender? É o lote 99 na tela Onix Joy 1819 em leilão R$ 35.000 eu vendo R$ 34.500 eu tenho mesa R$ 34.500 eu estou pegando o condicional Do Luma R$ 34.500 eu tenho online R$ 34.500 E autorizou eu vendo R$ 35.000 já tenho online E vou vender R$ 35.000 eu tenho online É Campo Grande Mato Grosso do Sul Do Luma e Duas E R$ 35.000 A oferta é online R$ 35.000 Ninguém mais Vendido Lote número Lote 105 Fox 1.02.000 Isento de valores de logística R$ 5.500 eu tenho A oferta online Quem dá mais R$ 5.500 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais R$ 6.000 R$ 6.000 eu tenho A oferta online R$ 6.000 eu tenho A oferta online Por enquanto R$ 6.000 R$ 5.000 R$ 6.000 eu tenho A oferta auditório Por enquanto Quem dá mais R$ 6.000 Quem dá mais R$ 6.000 R$ 6.000 R$ 5.000 R$ 6.000 eu tenho A oferta auditório Não mais R$ 6.000 R$ 5.000 eu tenho É o lote 105 na tela Fox 1.055 Leilão Eu vou vender Dou-lhe duas E R$ 6.800 A oferta E se não mais Venda Obrigado Lote número R$ 108 C3 Tendence R$ 14.15 Leilão R$ 700 Eu verei Logística Por conta De quem comprar R$ 20.500 Eu tenho A oferta online R$ 20.500 Eu tenho R$ 21.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto R$ 21.500 Eu tenho A oferta online R$ 21.500 Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto R$ 22.000 Eu tenho É online R$ 22.000 Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais R$ 22.500 Eu tenho A oferta online R$ 22.000 Oferta 23 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 23 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 23 eu tenho, é o lote 108 na tela, C3 tendas 14 e 15 em leilão, eu tenho oferta, 23 e 500 eu tenho, a oferta online, 23 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 23 e 500 eu tenho, 24 eu tenho, 24 mil, 24 e 500 é para vender, 24 mil e 500, quem confirma 24 e 500, 24 e 500 eu posso vender, alô mesa, a maior oferta por enquanto, 24 e 500 eu tenho e vou vender, dole uma, 24 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 24 mil e 500, a oferta online, é venda. Lote número 109, Fiesta Flex 11 e 12, 650 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 10 e 500 eu tenho, a 11 mil, 11 mil reais eu tenho e 500 eu tenho, a oferta online, 11 mil e 500, 12 e 12 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais 12 mil e 500 eu tenho, 13 mil reais eu tenho, 13 mil reais eu tenho, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 13 mil reais eu tenho, é o lote 109 na tela, Fiesta Flex 11 e 12 em leilão, amor, a oferta, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, dole uma, 13 mil reais, pode cair o incremento para 200, 13 mil reais eu tenho, a oferta online, o incremento, é de 200 e 200 eu tenho, 13 e 200 eu tenho, e vou vender, dole uma, 13 mil e 200 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 13 mil e 200, a oferta online, online, venda, venda, lote 123 em leilão, paleo, fire e ecrã, 10, 10, 10, e leilão, 10 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 10 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 10 mil e 500 eu tenho, a oferta online, dole uma, 10 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 10 mil e 500, a oferta online, venda, lote 148, espinha 1.8, 21, 21, sinistro, pequena monta, recuperado roubo e furto, 61 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 61 eu tenho, a oferta online, não mais, 61 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 66 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 64 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 66 eu tenho, a oferta online, não mais, 67 mil, 67 eu tenho, a oferta online, alô mesa, é lote 148, espinha 1.8, 21, 21, a maior oferta por enquanto, 68 mil reais, 67 eu tenho, a oferta online, 67 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 67 mil, venda online. lote 154, Ford KS 1.0, sedã 1919, em leilão, sinistro, de pequena monta, 22 mil reais eu tenho no sedã, está funcionando, está na passarela, é pequena monta, 22 e 500 eu tenho online, 22 e 3, 23 e 500, comigo, vermelho, a oferta, e 4 e 500 online, 24 e 500, eu tenho 25 mil, e 500 online, 25 e 500, eu tenho Suzano, 25 e 500, oferta online por enquanto, no Luma, quem dá mais, é lote 154 na tela, 26 mil, 26 também online, Ford KS 1.0, sedã 1919, em leilão, 26 e 500, eu tenho oferta online, e quem dá mais, 26 e 500, eu tenho mesa, online, do Luma, a oferta online, por enquanto, 26 e 500, 26 e 500, eu tenho online, pode cair o incremento para 200, o incremento agora, é de 200 em 200 reais, 154 é o lote, é esse aqui que está na passarela, KS 1.019, em leilão, 26 e 9, 27 e 100, 27 e 100, eu tenho online, por enquanto, é de São Vicente, 27 e 300, Suzano, 27 e 3, eu tenho online, 27 e 3, a oferta online, quem dá mais, 27 e 300, eu tenho online, por enquanto, ninguém mais, 27 e 3, eu vou vender, do Luma, e 500 online, 27 e 500 online, eu tenho 27 e 7, do Luma, 27 e 700 online, e se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, e 27 mil e setecentos reais, a oferta de Suzano, a oferta de Suzano, 27 e 700, vendido, lote 104, em leilão, ideia atrativa e 14 e 14, em leilão, 17, eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais, é 7 mil, 17, eu tenho, oferta por enquanto, não mais, 17, eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 17 mil reais, e 500, eu tenho, do Luma, 17 e 500, eu tenho, oferta online, e se não mais, do Luma e duas, e 17 mil e 500, a oferta, 18, eu tenho, uma, 18 mil reais, eu tenho, a oferta online, e se não mais, do Luma e duas, 18 mil reais, a oferta online, venda. E aí E aí E aí